E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo eu vou estar mostrando Aonde fica os filtros para as fotos Que você pode estar editando dentro do aplicativo Polister Um simples editor de fotos Então se liga no vídeo até o final Mas antes se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação E deixa aquele celular que é para você estar contribuindo com a família Jotecfone Bom, vou vir até a opção de editar fotos Que é do aplicativo Vem aqui em fotos, seleciona aquela foto que eu quero estar Melhorando ou então colocando filtros para as fotos E o que é que eu vou fazer agora E aonde fica os filtros para estar colocando essas fotos Vai estar aqui do lado não cortar E vai aparecer todas as opções de filtros Para a minha imagem aqui dentro desse editor Vai ter várias opções para você estar selecionando Após selecionar uma delas Você aperta aqui para estar confirmando E salva aquela foto já totalmente editada com filtros Então é uma função muito simples Você está utilizando sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês Com mais essa dica aqui dentro do canal E até a próxima família Jotecfone